Eu tanto ouvia Falar em ti Por isso hoje Estou aqui Eu sempre tive Tudo que eu quis Mas te confesso Não sou feliz Caos da verdade De cinturão Toco guitarra Faço canção Mas quando eu tento Me procurar Eu não consigo Me encontrar Escondo o rosto com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já 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 não sou capaz de amar E a felicidade Cansei de procurar Por isso eu venho Buscar em ti O que não tenho O que perdi Descido em ouro Te imaginei E tão humilde Te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Filho de Deus Tanta ternura Em teu olhar Em teu olhar Em teu olhar Tua presença Me vai chorar Me vai chorar Eu ergo Pois hoje Hoje eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus